A fuga foi na penitenciária de Esperantina na noite do último sábado. Seis presos cerraram as grades, pularam o muro da unidade prisional e se esconderam em um matagal. Edmar de Souza Santos, Eliseu Rodrigues do Nascimento, Lucas Oliveira Lessa, Breno Nunes de Araújo e Darley da Silva desafiaram a polícia e empreenderam fuga. O vice-presidente do Simpoljuspe, Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí, faz duras críticas ao sistema penitenciário do Estado. Mostra que a superlotação, 370 presos, causa um transtorno muito grande às unidades prisionais, onde nós só temos quatro agentes penitenciários para o plantão. Nós temos 35 presos que estão lá dentro da unidade, mas não estão dentro das celas e pavilhões, estão naqueles modos familiares, modos de visita íntima. Modos estes que são para esse tipo de atividade, mas estão sendo usados como cela. E o próprio Ministério Público da comarca de Esperantina havia determinado que os presos que não eram daquela comarca não eram para permanecer lá. Mas a Secretaria da Justiça nunca cumpriu essa determinação e aí continua. O maior número de presos naquela unidade é da capital de Teresina. Por quê? Porque aqui já não cabe mais em lugar nenhum, está sendo mandado para o interior. E o prejuízo também está indo junto com esses presos, porque não tem comodidade, não tem pessoal, não tem infraestrutura, falta tudo para se manter e conter essa situação alarmante. Os fugitivos tentaram fugir da mesma unidade prisional na semana passada, mas não conseguiram. A maioria dos presos que fugiram da penitenciária de Esperantina são acusados de homicídio, tráfico de drogas e assaltos à mão armada. O vice-presidente do Simple Juspe alerta para os perigos que eles representam para a sociedade. Quando esses presos de Teresina fogem daquela unidade, eles se embrenham realmente na mata, ficam fazendo pequenos assaltos como roupas, dinheiro, ou até mesmo na beira das BR, tentando pegar uma carona para voltar para a capital, para Teresina, que é o local onde convive a família deles. E aí fica a situação que a Secretaria tem que fiscalizar a residência desse sujeito para fazer o monitoramento até que eles sejam presos novamente, recapturados e levados para o presídio, antes deles cometerem outros crimes aí na sociedade.